A topa do enguiça aqui já tá aqui, ó, cadê? Tá, meu menino. Como é que joga? Meu menino porrinha, fala porrinha com ele. Fala aí, irmão. E aí, galera, satisfação total. Rapaziada, rapaziada, te ama, te pede. Beijão aí, ó, do mano porras. Quem disse que eu tava sumido, olha eu aí, ó. Cadê? Quem desceu aqui, ó, com... Que porra é essa? Ah, papai, segura meus filhos e eu, como sempre, até na prisão, né? O cara é muito rico, velho. Até sai do personagem, velho. Hã? Travou? Então, vamos pro comercial. Tá com o seu celular travando quando tu tá jogando Roblox? Então eu venho dizer pra vocês que eu tenho a solução do seu problema. Hoje eu vos apresento o Noxbooster. O melhor aplicativo pra você deixar o seu celular lindo e bonito. No Noxbooster, nós temos a opção de aceleração de jogo. Que deixa o teu jogo 100% mais forte. Temos também a limpeza de lixo. Que limpa todo o arquivo inútil que tá no seu celular. E todos os cachês que tá ali só pra deixar o teu celular pesado. E o resfriador de CPU, que ele desliga todos os aplicativos que tá no seu celular aberto. E tá deixando o celular quente. Então, papai, não perca tempo. Baixa logo agora Noxbooster, o melhor aplicativo pra deixar o seu celular bonitinho, papai. O link tá aí na descrição. Baixa agora que é gostosinho. Dê 5 estrelas pra eles e mande lá uns comentários brabinho falando que tu foi pelo zerdão, beleza? Agora tamo junto. Pode voltar pro vídeo aí que eu já baixei Noxbooster que agora vai me destravar, vai. Batatinha frita agora, papai. Isso aqui tu já sabe que eu sou esculachado, né? Nessa parra aqui eu não perco, não. Esse é o primeiro de muitos jogos. Batatinha frita 1, 2, 3. Vá para outro lado e você estará seguro. Carinha feliz. Nossa, agora que eu vi que tua roupa é o Pedro Henrique Torrenco. Ai, tá maluco, tá maluco. É claro, pô. Ah, ó. Ai, caralho. Ai, caralho, meu, tirou o viado. Já foi, pai. Ai, sai da minha frente, ô filha da puta. Tá de sacanagem, viado. Tá de maluco, tá da puta, meu irmão. Sabia que ele morreu na direita. Tem como empurrar, gente. Tem como empurrar. Vou te empurrar, filha da puta. Faz isso não. Faz isso não. É de outro. Vai tomar. Eu vou empurrar esse filha da puta aqui. Toma, toma. Ai, xereta, xereta. Eu te empurro, tu tá fudido, tu tá na merda. Ei, paiinho. Ai, Leandro, parece que tá cagado. Caralho, mata no menor. Só tirão, viado. E o bode costa. Bode costa, bode costa. Vai ficar no estipinho, bode otário. Só otário, ó. De costa. Oi, Leandro, faz comigo, não, mas peraí, ó. Cadê teu porrinho? Ai, xereta. Ai, o bode tirou. Ô, Melão, me empurra daqui, ó. Ó o cara de cachorro. Ah, fácil, papai, fácil, papai. Vai, Redman. Vou olhar a calça da cinta da puta. Ele não é que ele morreu. Não, morreu. Não. Tá vivo, tá vivo. Ué, tu tá vivo? Tá vivo. Agora é a próxima. Eita. Agora é a próxima. Tem que lamber a xereca nesse aqui. Tem que fazer o quê? Não, eu não sei. Lambe o biscoitinho, corte o cookie nas linhas a seguir. Se o cookie que... Ah, você, sei lá, meu. Nossa, esse aqui é difícil, hein, pra quem tem a mão trêmula. Eu tenho Parkinson, esse é o meu problema. Tem um cachorro dançando. Eu sou, eu sou círculo, eu sou círculo. Ok, ok. Ih, já tomaram o tiro. Caralho, caiu o cara na minha frente, velho. Para de me fazer rir. Calma, calma, sacanagem, calma. Nossa, o cara do meu lado morreu, o cara do meu lado morreu. Ai, papai, nem precisei lamber o pé. Já foi, pai. Já precisei lamber o pé, né, vou ficar em cima do menor aqui, ó. O menor tá bagado. Ah, cadê, cadê, cadê? Vou ficar aqui na frente, deixa eu tirar essa puta que você desce ali. Ah, eu te sacanagem. Empurrei ele, empurrei ele. Ô, Tadeu, Tadeu, tá esculachado aqui dentro. Ô, jogar no celular, isso aqui deve ser um inferno, hein, velho. Nossa. Ai, Tadeu morreu, tomou só um tirão, mané. Ok, agora é porrada, agora é porrada. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que agrupa, saca, tem que fazer amizade. Sobe aqui, sobe aqui, aqui é topa, aqui é topa. Ele tá escalando, parece o incrível Hulk subindo um prédio de Nova York, viado. Papai, esquece. Ih, tem entrou metido aqui, tem um postão aqui. Não, ele é amigo, ele é amigo, ele é amigo. Ih, derruba se ele vier, ó. Quem vier, quem tiver que apurra. Empurra ele, é só empurrar, só empurra. E bom sonho, chegando agora, a gente vai caralho. Vou falar um bagulho aqui. Pode falar, pode falar. Me esquece, tá? Pra caralho. Me esquece, papai. Ó, esqueci de dizer, você ganhará um taco de be... Ai, bora, na esquerda aqui, ó, o Alexandre, o Alexandre Pires, toma o Alexandre Pires. Bate no Alexandre Pires aqui, ó. Cuidado pra não bater no porminha, só um bate, só um bate, só um bate. Fela, fela da f... Fela da f... Mata ele, mata ele. Fela da f... Fela da f... Vem, vem, vem. Tá queimando ali, ó, na direita. Só tem ele. Só tem ele. Nossa, não vai morrer. Vai ficar fugindo, vai ficar fugindo, pô. Ih, tá escuro, viado. Bota a cara, cara. Ih, tô vendo nada. Vem, vem, vou ver. Ih, ele tá ali em cima, ó. Tô cercando, tô cercando. Tô cercando, tô cercando. Cadê o filha da puta? Cadê o filha da puta? Aqui em cima, aqui em cima. Ih, filha da puta. Ih, filha da puta. É, a tigreza tá vindo, a tigreza vai tomar uma mão na cara. Aqui, 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 ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó, o Matheus Correira. A tigreza vai vir, Matheus... Ué, a tigreza foi evaporada, viada. Pega. Vem aqui, filha da puta. Parece um palentão no meu colégio. Toma. Que porra, só nós, filha. E agora é só nós, agora é só nós. Agora a gente para ali no meio, ali, ó. Mata rápido, mata rápido, mata rápido. Mata rápido, mata rápido. Ai, ai, acabou o tempo, acabou o tempo. Ser legal, o jogo vai ficar com isso. Ser legal, o jogo vai ficar com isso. Fica no teu pai. Acabou, acabou, acabou. Rapaz, não bata não, senão tu vai tomar tiro. Não bata não, senão tu vai tomar tiro. Eu não sei. Ah, mano, corre. Bate nele, então. Corre, filha da puta. Toma aí, toma aí. Ih, onde é esse maluco que se escondeu? Filha da puta, filha da puta. Acabou de guerra, acabou de guerra. Foda, hein. O que tem que importar? Nossa, eu tive uma ideia. Como que puxa, como que puxa? I'm sorry. Como que puxa? Vai ter bagulho para clicar, vai ter bagulho para clicar. Ah, ok, ok. Agora a gente se separa. Sabe que eu sou o demônio nos cliques. Como que clica? Tem que clicar no quê? Ah, tá de sacado. Botão direito, botão direito, botão direito, botão direito. Ai, eu já morri, eu já virei parceiro. Ai, rapaziada, vocês esqueceram que eu sou... Eu sou mais forte do povo. Ai, virei danone. Agora eu já vou dizendo que eu sou melhor nessa coisa. Mano, eu vou de costa. Eu vou de costa. Eu vou de costa também, moleque. Eu vou se põe num pênis. Paiado. Falou, família. Já sabe que eu vou ganhar de túnel, por real. Já sei. Ah, mano, o cara me empurrou, fi. Vou te empurrar melhor. 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 Me passa, tu não me passa mais. Olha o homem no mato ali na direita, fi. Morre. Os homens. Ah, 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 ah. Oh, toma. Opa. Oh, 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 toma. Oh, oh, toma. Oh, oh, toma. Oh, oh, oh. Tá querendo. Tô curando. Tá porra. Tudo bom, querendo? Tudo bom? Opa, opa, opa. Viajo anão. Eu tô telando. Opa, 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 opa. Opa, opa. 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 Tranquilão. Tranquilão, mano. Tranquilão, mano. Como que empurra? Como que empurra nessa porra? Nem me mexi. Opa, ah, 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 ah. Poder子va todo mundo nessa porra, e p****. Não. Nossa, por Deus, o Zanon tá morto. Tô me cortando. Nossa, como é que cê não morreu? Véio, filha da porra. Véio, filha da porra. Véio, filha da porra. Véio. Á, ah. Calma aí, ó. Engraçadão, filha da porra. Fida desgrata. Fica só na caramba. Bora ficar só na caramba dos outros, p****. Bóra, bora. Tenta acabar com a vida dos outros. A nossa iliação é acabar com a vida dos outros. Bora, bora. Porra a Nath, ó. A gente tá achando que eu sou amigo dela. Não foi, dá mole não, dá mole não. Eu já morri. Ah, tá de sacanagem, né? Não. Ó, tô aqui igual o filho da puta pra ir porra ela. Ó, ó, ó. Puta, eu morri. Você tá cheirando já o cangóre da garota. Ó, já morreu, porra! Ó, filho da puta. Parece um demônio, cara. A Nath morreu, eu vou pegar tudo porra. Demônio? Filha da puta. Pega o Davizinho, pega o Davizinho, pega o Davizinho. Pega o Davizinho. Ai, tô mugado! Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Então, ó nas brechas. Se a gente pega, você tá fedido, hein? Filha da puta. Vem cá, vem cá. Ai! Ai! Eu me mexi, ela não me matou. Filha da miséria. Xereca. Ah! Filha da puta. Toma! Vem atrapalhar os homens. Mano, tem um cara muito vermelho, o nome dele é Carlos. Meu Deus! O Carlos tá puto, filho. Tem um cara muito vermelho, o nome dele é Carlos. Filha da puta aqui, ó. Foca esse filha da puta. Pega esse cara de chapéu aí. Aqui, ó. O maluco do papagaio. O maluco do papagaio aqui, ó. Vai chegar tomando empurrão. O cara tem um boi tatá. Um boi. O cara tem um boi. Vai chegar tomando empurrão. Vai chegar tomando empurrão já. Caralho, tão me derrubando aqui já, meu. Eu vou tentar ir na frente, que aí depois eu só volto e começava a calhar os filha da puta atrás. Aí desativa a morte, né? Não, na real a gente vai aqui, ó. Me derrubaram já. A gente vai na base da puta. Ah, tu já morreu, o cara já morreu. É muito burro, cara. O cara já morreu. Eu tô vivo. Ah, tu tá vivo? Eu pensei que tu tinha morrido. Não, não. Quase me mataram. Derrubei já um aqui, ó. Matou. Derrubei já um aqui, ó. Derrubo outro aqui também. Aqui, ó. Me derrubaram. Aqui, ó. Me derrubaram, Zezé. Tô vivo. Aqui que... Mataram você, porrinho? Mataram, meu filho. Nem te conto isso. Mataram isso aqui, ó. Mataram isso aqui. Ai, cai, filha da puta. Ah, cara. Ó o maluco. Incrível o Hulk. Incrível o Hulk depois do crack ali, mano. Ó, cara, filha da puta. Tu parece aqueles alunos repetentes que fazem bullying com o dobro. Cai, filha da puta. Cai, porra. Esse aqui não cai, né? Filha da puta. Tá bom, porra. O cara é bom demais. Vou nos piores. Vou correr o Toyota. Vou nos ruim, vou nos ruim aqui. Vou nos ruim aqui, ó. Vai, viadinho. Ó, vai, vai. Cai aí, ô filha da puta. Cai aí, ô filha da puta. Cai aí, ô filha da puta. Cai aí, ô filha da... Cai aqui, cai aqui também. Os homens que estão empurrando mesmo. Cai aí, porra. Cai aí, filha da puta. Sai. Filha do crack. Morreu, morreu. Vai, filha da puta. Esse véio. Tá de sacanagem. Tem um véio infernal lá no meio. Bora, agora é bora sério. Agora é realmente bora sério. A gente passa e no final a gente abacate. Bora sério o quê? Você virou e matou o ponha, cara. Agora é nosso objetivo é ganhar. O cara me matou, mano. Não foi por querer. Ele foi empurrar o outro, cara. Eu vi. Aí eu entrei no meio. Isso que dá vai ficar do meu lado, porra. Quem tiver do meu lado, toma. Foda-se. Agora é pra ganhar. Agora é pra ganhar. Vou desarrar daqui. Vou chegar aqui. Mano, eu vou no cantinho direito aqui. Eu vou ficar longe de toda a sociedade. Cadê os homens? Deixa eu ir pro cantinho direito aqui também. Eu tô no cantinho direito. Eu vou ficar longe de todo mundo. Bora embora. Bora embora. Eu vou ficar longe de todo mundo. Porque senão não me empurra, velho. Que heráque. Agora é certo. Oh, mano. Olha pra trás. Tem uma criança atrás de ti, velho. Agora não perde. Agora não perde. Agora não perde. Tem uma criança aqui, cara. Só vou empurrar essa filha da porra aqui porque eu não aguento. Eu tenho que empurrar alguém. Tem que empurrar alguém. Tem que empurrar alguém. Tem que empurrar alguém. Oh, ponha. O maluco barran já tá lá. Olha o tamanzinho. Eu tô indo. Eu vou empurrar. Eu não aguento. Eu vou empurrar, mano. Eu tenho que empurrar. É o final empurrando aquilo pra Mike rue filha da porra. Eu tenho que fazer isso, cara. É muito burro, cara. Porra. A gente fala praえっa rádio. O cara morre em dois segundos. Mano, o Perry é o Nilton Rangers. Ele fica empurrando a doutê. Não morre. Eu tô acabando todo mundo nessa porra. Eu tô vendo. Ó o piruzinho, ó o piruzinho, ó o piruzinho. Olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. Nossa. Bora, agora é sério, agora é sério, agora é para ganhar, hein. Eu vou até mais devagarzinho, cara. Eu andei melhor que ela... É muito burro, cara. O cara morre em dois segundos de jogo. Eu não consigo, eu não consigo. Você vai até mais cheirando a rolinha. Mano, se eu morrer, vai embora, velho. Não, não, tem que ganhar junto. Aqui é humildade, aqui a gente tem que... Tem que ser igual a série de verdade, vai chegar aos três. A gente vai combater três horas da manhã, isso daqui. Porque não vai ser impossível a gente chegar no final, porque vão dividir nós na corda lá. Não, não vão, não vão, porque o amor não é dividido. O amor é multiplicado. Bora, bora. Entrei. Agora é sério, hein, porra. Pelo amor de Deus. Tô vendo a repetência daqui. Aqui, velho. Esse aqui tá falando de mil, filé da puta. Ó, Valerão. Ai, porra puta. Filé da puta. Vou pegar esse anjinho aqui, tá muito diferente pro meu gol. Não, filé da boa. Olha aqui, olha o anjinho aqui, olha o anjinho aqui. Eu tô aqui no anjinho. Ô, batatinha frita, dois, três. Prepara aí, vai começar o anjinho aqui, já. Por favor, não me empurra, velho. Eu tô me empurrando aqui, velho. Olha a criança aqui. Ó, eu vou pegar esse filé da puta. Eu vou pegar esse filé da puta. Eu vou pegar esse filé da puta. Eu deixei a criança louca na cabeça aqui, sai. Eu vou pegar esse filé da puta. Cai, filé da puta. Me solta, me solta. Me solta, filé da puta. Ai, caralho, buguei. Ai, buguei isso. Ai, vontade de tu me matar, seu filé da puta. Mano, como que tá aí, porrinha? Tá se divertindo aí, porrinha? Tô muito, tô suando, filho. Cara, tá suando frio pra não morrer. Mano, tem um anjo Gabriel ali na esquerda com as asas. Eu quero matar esse aqui. Eu quero matar esse maluco aqui. O Giano Gacos. Esse mesmo é o anjo Gabriel. Só porque ele tem asa. Não gosta de quem tem asa. Ô, tu vai tomar um empurrão. Tu vai tomar um empurrão aqui. Vai tomar um empurrão aqui. Ô, o Banana. O Banana não morre. É o Miônio. Eu acho que pode pular. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Porrinha? Tá bem aí? Eu morri. Concentrado. Vou derrubar esse filé da puta. É a primeira vez. Qual foi, velho? Termina o game aí, só forrendo. Caralho, vou matar esse filé da puta. É a primeira vez que eu fiz 80% do meu cérebro. Ah, mano, o anjo Gabriel vindo me infernizar aqui, cara. Porrendo tá puta ali pra ganhar um bagulho. Ai, me solta, careca. Me solta, careca. Me solta, careca. O cara me empurrou. Eu morri. O cara me empurrou e morri. Tá de sacanagem. Me fudeu. Não tô. O cara me fez passar, mané. Porrinha, tu realmente morreu de novo. Olha ali o corpinho dele. Morri. Eu morri. Eu vou te levar pra lá. Eu vou te levar pra lá. Eu vou te levar pra lá, cara. Os caras só fazem maldade comigo. Só sacanagem. Eu morri quatro vezes seguidas, cara. Só é bom no cabo de guerra esse filha da puta. Aí, vinte anos sou o tempo. Tá, bora, bora, bora. Confia, confia, confia. Bota a minha pica pra descer aqui. Confia, cara. O que acontece? Ó, ele já tá indo pro canto. Ele já tá indo pro canto. Já tô, mané. Dá pra andar dentro do mato. Dá pra andar dentro do mato, porrinha, se eu estiver inseguro. Pra não morrer. Se eu estiver inseguro, tá parecendo um menino que sofre bullying. Se chegar perto de mim, eu vou te empurrar, mano. Tá bizarro. Já me derrubaram, viado. Aí, ó. Olha, olha aqui. Olha o que me aconteceu. Bora, 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 bora. Agora é sério, agora é sério, hein. A vitória está a favor da gente. E a gente lutou muito pra isso. Cara, olha aqui atrás. O cara é o Tokyo Revenger, filho. Olha aqui, redinho. Não, não vou ver não, agora tem que ganhar, agora tem que ganhar. Você é uma menina muito alta atrás de você, filho. Quero ver não, quero ganhar essa porra, quero ganhar essa porra. Filha da puta, filha da puta, tu me ajudou, tu me ajudou, tu me ajudou. Tô longeão, tô longeão, tô longeão. Obrigado, obrigado, moleque. Tô cagado. Tô cagado. O cara todo quadrado. Ó, ó, ó. Vou ganhar, vou ganhar. Vou chegar em primeiro. Ah, eu tenho que matar aquele urx, vesco, blá, lá. Vou pegar esse filha da puta. Ó, ó, ó. Porrinha, tá indo bem aí? Não. Porra, tá indo bem. Olha aqui, ó. Passei, passei, passei. Termina aí, viado, volta pra jacalhar. Volta pra jacalhar. Passei, 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 volta pra jacalhar. Não, você não vai fazer isso. Velho, velho, filha da puta, velho. Aí esqueci que eu... Ah, velho, velho. Velho, filha da puta, velho, joga aí, filha da puta. Já caí do caralho. Não, não, não. Não, não, não. Ai, sai, 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 sai. Vai pro inferno, filha, você vai pro inferno. Não. Bora, conseguimos, porra, conseguimos. Agora sim, agora sim, bora pro canal. Tá, isso aqui a gente tem que... Não pode ser mim, porque esse aqui eu tenho medo, porque eu tenho um parço, então temos que ter um maconado. Se vier o guarda-chuva, é só lamber a tela do computador que funciona. Eu imaginei as pessoas lamendo. Ah, veio sim, sim. Eita, pai, eu peguei o mais fácil, peguei o bolinha. Para, eu vou rir, eu vou rir, calma. É o bolinha? Para, para, para. Já consegui enviar a tigura, meu filho. Eu tô fazendo um triângulo, velho. Eu consegui, porra. Ai, bolinha, é bolinha, papai. É bolinha. É o Jean que aprendeu com isso. Já fiz, filho. Sai fora. É bolinha, é bolinha. O Jean, o Jean, o Jean, o Jean, o Jean, o Jean nunca chega. O Jean já pegou a casa da chuva, tá aí dentro do Jean. Só lambe a tela e visitou o putá. Lambe a tela, lambe a tela. Ó, morreu aqui, morreu aqui. Tá, agora é porradaria, hein? Bora se juntar nessa porta. Mais três, quero você, quero você, quero você. Bora pro relógio, aqui no relógio. A gente tava naquela hora. Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, e tem que saber que os caras se escondem. Então a gente tem que pegar os filhos da puta que se escondem. Porque não é assim não, se escondem. Ó, já tem um filha da puta bem aqui, ó. Não se matem. Não se matem o caralho, Fito. Vai ser o primeiro. Não necessitem para lá a parte do cristal. A parte do cristal é verdade, o vidro. Não mata ninguém não, pode deixar os nós se matar. Necessitem o caralho, eu vou matar todo mundo e foda-se. É o boeiro, eu vou matar o de boeiro aqui, ó. De boeiro, é meu saco, moleque. Tu vai tomar. E já começou, já começou, já começou. Já matei, eu tô morrendo, já matei, já matei. Já tô vendo nada, já tô vendo nada. Fui, volta, volta. Fui, tô perto do sessão, tô perto do sessão. Espera assim, espera assim. Estamos aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. A gente vai indicar quando nascer a luz, hein. Quando nascer a luz, a gente vai... Olha, bora, bora, bora. Pega esse filha da puta aqui. Pega o Luca, pega o Luca, a Luca peluda. Junta nele, junta nele. Toma, filha da puta. Ih, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei, 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 peguei. Tô rindo. Peguei, peguei, peguei. Peguei ele, peguei ele. Peguei ele. Ai, toma, toma, toma. A gente é muito covarde, né, cara? Não dá para com esse aqui no Brasil, não. Para de correr, filha da puta. Morreu, morreu. Eita porra, viado, tu tá sem vida. Tô sem vida. Vou me proteger, me proteger, me proteger. Sai, 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 você me bateu, sai, você me bateu, por favor, me bateu, por favor. Calma, noia. Tem um carro vindo em cima de mim, viado. Quase morrendo, quase morrendo. Ai, socorro, socorro. Corre, corre, corre. Eu vou morrer, eu vou morrer. Tô correndo, tô correndo. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nossa, eu fiquei com muita pouca vida, velho. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Guarda o pau, guarda o pau, põe esse pau para dentro. Desculpa, vou botar o pau para dentro, valeu. Bora, como que clica, como que clica? Ai, para clicar, para clicar, para clicar, filha da puta, filha da puta. Eu tô com meus amigos lá, mas eu tô ganhando essa porra, porque eu sou pica, rapaziada. Ai, tô ganhando, ai, vai, 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 vai. Meu Deus, eu tô ganhando pra caralho, vai, filha da puta. Por que vocês não falam nada, vocês estão perdendo aí? Quem tá clicando pra caralho aqui, Fih? Você não tá vendo? Ai, tá doendo, meu Deus. Clique com eficiência, não com força. Clique com eficiência, eficiência. Ai, tô perdendo. Ai, você é tola, filha da puta. Ah, meu time é muito ruim, tá de sacanagem. Foi, parinho. Perdemos um soldado, porrinha, mas ainda temos nós. Não, mas vai, quero ver, eu tô torcendo por vocês, eu tô torcendo por vocês. O legal é que o argentino falou pra gente não se matar, ele já morreu, né? Ó, já abriu ali, ó. Nossa, ela é boa, Fih. Não! Ai, tá certo, tá certo, boa, boa, moleque. Não! Vai, 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 tá certo, tá certo, vai, vai, só deixa os caras, tá... Ó, ó, o Tânio se matou, ó. Já foi pro inferno. Ó, deixa ele ir, deixa ele ir. Fudeu. Deixa ele ir, deixa ele ir, ele vai ter que ir, ó. Aí é o outro. Caralho, vieram os on-hack. Ó, ok, ok, é o outro. Ah, o filho da puta joga muito. Aprendi, aprendi, Fih. Aprendi, caralho, só tô olhando os malucos aqui. Já liberou o final, Fih. Porrinha, morreu. Caralho, acabou o tempo na hora. Nossa, é eu e dois finalistas, Fih. Eu vou ganhar essa porra pelo meu time, pela minha família. Quero, quero, quero. Nossa, os homens mortos aqui. Mas se agora é pra se matar, é porrada de novo. O que é que fazer aqui? Tem pau, tio? Tem pau? Tem pau, não? Tem nada, saca? Agora eu tenho pau. Pega o pau nele, pega o pau nele, dá um pau nele. Vai, se tu ganhar aí, tu já ganha o jogo, já, direto. Tem um tempo, é, se você matar os dois aí... Não, puta. O Xabal tá... Não, Xabal, tá lá na esquerda, tá lá na esquerda. Tá na esquerda, calma. Ali em cima, ali em cima, ali em cima. Tá aí em cima, tá aí em cima, tá aí em cima. Tá com medo, tá com medo. É o pato boy, pato boy. Fih do diabo. 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 Pega, pega, pega. Vou te arrastar com os dedos. Pega, pega. Pega, pega. Quanto ganha ali? Pega, pega, pega. Vou te levar pro satanite, seu filho da parma. Mas eu tô com a minha vida, vai. Ai, caralho, vai. Caralho, não. Eu vou te arrastar com os dedos. Eu vou te amar. Não erra de essa porra não, Pate, filho da puta. A vida recuperou, a vida recuperou. Ele tá com uma vida, ele tá com uma atacada. Ele tá com uma atacada. Ele tá com medo, ele tá com medo. E quem desceu... Filha da puta! É difícil de parar os coriga do Flamengo. É difícil de parar. Segura, pai. Não é só nós, é tu e eu. É nós e tu, filha da família. Que orgulho, porra. Que orgulho, porra. Que orgulho, caralho. Tu vai jogar essa porra sozinha? Que que tem que fazer aí? Tu vai jogar gude com quem, viado? Se tu não matou todo mundo, e agora? Essa é a moral da história. Se você matar todo mundo, você não terá amigo para jogar contra. Tá silêncio, hein? Tu sabe que tu perdeu, né? Sabe que tu não consegue jogar gude sozinho. Mano, não tem ninguém nas casas, filho. Acabou, é o que eu falei. Vai esperar o tempo acabar, acho, né? Olha como que a vida é solitária. Mano, eu tô colocando qualquer coisa. Porque eu vou ganhar isso aqui. Não tem como eu não ganhar. Não, já ganhou, já ganhou. Mas o que que importa ganhar sem ter amigos? Os caras tão te zoando ali, viu? Os caras tão te zoando ali, ó. Só porque tu é otário. E agora? Como tu se diverte? Noobs. Horríveis. Acabou, tu sabe disso. Ah, otário mano? Ah, entendeu? De mierda! Berb de Boca